O candidato à Prefeitura Municipal de Terezina do PSD, Dr. Pessoa, chegou por volta das 8h30 da manhã aqui na Escola Municipal Antilhão Ribeiro, que fica no bairro Lourival Parente, na Zona Sul de Terezina. Ele veio acompanhado do filho, da assessoria de imprensa. No momento da chegada dele, muitas pessoas foram cumprimentá-lo, desejando boa sorte neste dia da votação. Mas antes de chegar na sessão, ele ainda cumprimentou alguns eleitores, desejando bom dia e também uma boa votação. O sujeito praticamente só, com poucos militantes, com poucas autoridades, eu acho que eu só destaco aqui o Silas Freire. E chegar numa situação que eu cheguei é Deus e o povo de Terezina e mais ninguém. A história é essa daqui, é a democracia que reinou do nosso lado, é a democracia que vai reinar do nosso lado. Essa democracia é corruída pela invasão da compra de votos, que é uma vergonha.